Olá, minha gente querida, e seguindo o quadro, atendendo pedidos, hoje eu vou atender mais um pedido que foi feito lá nos stories do meu Instagram, dessa música que foi uma das primeiras que eu aprendi a tocar e fazia muito tempo que eu não tocava, e hoje eu retomei essa música com todo o prazer e com todo o carinho para vocês e para quem pediu também. Vamos conferir o vídeo. Bom dia, menina que passa tão cheia de graça sorrindo pra mim Há tempo que eu procuro um jeito de tirar do peito palavras assim Preciso lhe dizer porque meu amor por você no mundo é sem fim Vou lhe confessar baixinho, com todo carinho, chorando de dor Faço qualquer sacrifício, desço o precipício, buscar-lhe uma flor Só quero que digas, querida, se eu voltar com vida, é meu seu amor Liabo, menina bonita, linda senhorita, que vai e que vem Eu vivo tão triste sozinho, não tenho carinho, amor de ninguém Se queres me fazer feliz, na volta me diz se me ama também Na volta a menina tão bela me viu da janela, parou pra falar Me diz se barque o casamento, naquele momento ela me fez chorar Ganhei seu lindo coração, encontrei a razão pra viver e amar Aonde passava menina tão pura e divina comigo hoje mora Que é lindo na hora da ceia, os filhos rodeia, um grito e outro chora Pra nós é tudo alegria, o que a gente queria ganhamos agora Assim de amor vou vivendo, amando e querendo minha doce amada A sua beleza não vinda parece ainda menina adorada Adeus, agradeço o presente, vivo tão contente, não quero mais nada Adeus, agradeço o presente, vivo tão contente, não quero mais nada É isso aí pessoal, gostaram do vídeo? Então, te inscreve no canal, deixe o teu like, assina a notificação, comenta e compartilhe com todos os teus contatos Desde WhatsApp, Facebook e demais redes sociais, pois isso me ajuda uma barbaridade E também não deixe de acompanhar o meu programa Geração Teixeirinha Que está em diversas rádios web AM e FM E os horários estão na descrição pra vocês conferirem E também não deixe de ir na Selo Virtual, na plataforma Selo Virtual E acompanhar o nosso trabalho Coração e Alma Esse que é feito de Coração e Alma pra vocês E tu pode ter essas músicas de forma exclusiva no teu celular ou smartphone Através do código QR Code em valor promocional Não perca tempo minha gente querida E acompanhar o nosso trabalho Coração e Alma Esse que é feito de Coração e Alma pra vocês E por hoje é isso aí Um beijo no coração de vocês todos E até semana que vem